A CIDADE NO BRASIL 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 Julian Solo é um deus de verdade agora Vejo que outro cavaleiro veio salvar a terra Estou surpreso que venha chegado até aqui sozinha O quê? Ah? Poseidon, estou aqui para levar sua cabeça Tão ingênuo Você acha que pode vencer os deus? Sobe a minha mão! Foda-se! 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 Garçomar da cobra! Ceia! Cobra! Nuncavo! Subestime! Vencedor! Ceia! Eu consegui! Fácil para uma mulher cavaleiro de prata igual a mim! É idiotice pensar que tinha alguma chance contra mim. Eu não consigo me mexer. É como se eu estivesse paralisada. Fora daqui, mulher. Fique sabendo que esse lugar não é para você. Nada que eu tento está funcionando. Mas eu cheguei longe demais para desistir agora. Poseidon, não enquanto eu não fizer você pagar! Se não sair agora, você vai morrer, entendeu? Agora! Agora toda a minha força está se esvaindo. Não, não é só a minha força. Toda a vida está sendo sugada de mim. Esse deve ser o poder de um deus. Senha! Agora é só o poder de um deus. Você vai morrer! Você vai morrer! E você vai morrer! 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 Obrigado.